Ah, depois conversa, né? Isso, ele é autoridade da partida, quer explicar o quê? Marcou, marcou, e o jogador que não estiver satisfeito, um abraço. A gente tá um pouco longe por causa dos protocolos da Covid. Ah, já confirmou. Tá entrando Marinho 31 no lugar do Miguel Figueira, número 80. E fica aquela história de você ter algumas tradições, né? Olha aí a bola na direção do Lima, disputa ali com o Igor Gomes. Da esquerda, pro Abel Ferreira, fazendo apenas o seu terceiro jogo. A Premier pode ir para o seu time. Acesse ge.globo.com.br, ajude seu time e declare sua torcida. Sistema defensivo do Ceará. Bola do Marcante, é ele aí, é o capítulo, né? A toa que é o capítulo, né? Samuel, mata no... Trabalhando com o Luiz Otávio. Fez o passe pro Leandro Carvalho, volta no Luiz Otávio. Agora vai pra bola longa, ó. Botou o Sobral pra correr aqui. Zero para o Vasco. Fabinho. Devolve no Luiz Otávio. Faz a inversão pro Samuel Xavier. É hora de fazer o que eu mais gosto, transmitir um evento esportivo pra você. E olha lá o Lima. Deixa aqui na esquerda. Volta o jogo o Alisson. Outra vez o Luiz Otávio. Lançamento partiu lá na direita. Lançamento feito ali na direita. Ela tocou nas costas do Samuel. Luiz Otávio. Chega pra Samuel. Daqui a pouco, depois das emoções do futebol, tem o Domingão do Faustão. Depois do Faustão, tem o Fantástico. O Fantástico. Trabalha com o Luiz Otávio. O Hino Oliveira. Lá pelo centro. Manda o lançamento na direita agora. Entregando com... Usando o cupom Nordeste 40, que tá na tela pra você acompanhar. Você consegue 40% de desconto na...